O Zimambamu, Kaurimonsi, Esuê, Ujumbafi, Mundambarangwana, Zaurimonsi, Esuê, Ujumbafi, Tu siga em gengine a mim, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi. Ujumbafi, Mundambarangwana, Zaurimonsi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Ujumbafi, Mundambarangwana, Zaurimonsi, Esuê, Ujumbafi, Mundambarangwana, Zaurimonsi, Esuê, Ujumbafi, Yesu, Yesu, Yesuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Esuê, Ujumbafi, Música 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 Música